Olá amados, seja muito bem-vindo aqui ao canal no Alvo, você é nosso convidado especial para mais um vídeo aqui do canal. Bom, você deve estar notando, você que aí assiste assiduamente o canal, minha voz está estranha, está diferente, eu estou muito gripado, bastante gripado, e vou tentar passar esse vídeo aqui para você, sem passar essa impressão para você, tá bom? Então, eu quero passar para você um vídeo que foi feito aí em 2021, então foi gravado no dia 4 de julho de 2021, e você pode ver aí esse vídeo no canal do profeta Nathaniel Litsuri, ok? Mas eu quero conversar com você e passar esse vídeo para você, sobre o que ele falou naquela época e o que está acontecendo agora. Então, vamos lá, vamos ver isso aí. Ó, esse vídeo foi gravado no dia 4 de julho de 2021, ok? Essa é uma profecia que Deus me mostrou acerca do Brasil. Por que Deus permitiu que eu viesse falar agora? É porque está se aproximando. Está se aproximando. Escuta-me uma coisa, deixa eu te mostrar. Deixa eu ler para ti essa mensagem. Eu vou ler, mas por favor, isso aqui, eu quero falar em parábolas algumas coisas aqui, porque algumas coisas são sensíveis, a minha maturidade, como profeta não permite que eu mencione nomes, eu fale algumas coisas como, ok? Mas deixa lá, eu preciso ser sábio aqui, para revelar isso aqui, porque é uma coisa, não é, isso não tem, não tem a ver com uma pessoa, tem a ver com muita gente, é muita gente que está aqui dentro, aqui. Alô, deixa eu ler para ti o que Deus mostrou. Desde a semana de 18 de abril de 2021, a 25 de abril de 2021, o Senhor vem me mostrando um evento que está se levantando na nação brasileira. Eu vou dar um pausa aqui, nós paramos aqui em 1h33, eu esqueci de mostrar isso aqui para você, isso aqui é o canal dele, tá bom? Aqui, a data de publicação, há um ano, ok? Foi 10 de setembro que ele publicou, mas o vídeo foi gravado em 4 de julho, ok? Só para deixar claro aí para vocês, vamos voltar aí com o que ele estava falando. O Senhor vem me mostrando um evento que está se levantando na nação brasileira. Precisa atenção, no dia 5 de maio de 2021, quando eram pontualmente 1h da madrugada, estando eu no meio do meu programa habitual da oração de madrugada, o Senhor me visita novamente com a mesma visão para essa nação. Durante duas semanas, durante duas semanas o Senhor me mostra isso aqui. E Deus diz para mim, essa é a visão. Mas eu preciso perceber da parte do Senhor, o que é isso aqui? No dia 5, Deus me visita novamente. Porque quando Deus te mostra uma coisa, é uma visitação. É uma o quê? Esta foi a visão, preste atenção. Essa é a visão. Existe um plano de destituição. Preste atenção. Existe um plano de destituição. A destituição que eu me refiro aqui, em comum, chamam de impeachment, ok? Chama de impeachment. Impeachment chama-se destituição. Que é você tirar alguém do cargo antes do tempo terminar. Falou? Existe um plano de destituição sobre o presidente brasileiro. Existe uma nuvem escura sobrevoando... Preste atenção. Sobrevoando o mais nível escalão do Estado brasileiro. Eu investiguei. Qual é o mais nível escalão do Estado brasileiro? Porque Deus quando me mostra, você tem que investigar. O que é isso que Deus mostrou? Chama-o de STF. Ok? Acho que é Superior Tribunal Federal, uma coisa assim. Veja só. Vou passar aqui para você. Olha o que está aqui. 16 de novembro de 2022. Jean Paul apresenta pedido de impeachment por pedaladas de Bolsonaro. Os cortes de recursos da ciência e da cultura são um jeitinho do presidente e seu ministro da economia para abrir espaço para o orçamento secreto de 2022. Explica o senador. Então, isso aqui foi feito em 2022. Só que veja uma coisa. Engraçado que agora o PT está chamando isso de emenda parlamentar. Já não é mais o orçamento secreto e já não vai mais para frente com isso porque mudou agora. É emenda parlamentar. Agora pode, né? Agora pode. É estranho, né? Agora pode. Ok? Acho que é Superior Tribunal Federal, uma coisa assim. Voltando aí. Essa nuvem faz com que muita gente que deveria estar ao lado do presidente se torne seus inimigos devido ao plano que ele tem de eliminar a corrupção. Preste atenção nisso. A corrupção não abrange apenas países pobres. Mesmo países desenvolvidos, onde a economia é melhor que a nossa, existe corrupção. Falou? Existe o quê? Existe corrupção. O Brasil é um país muito assolado pela corrupção e vocês não sabem disso. Vocês não sabem disso. Mas a corrupção lá reina de uma forma muito grande. Não existe nenhum indivíduo corrupto que fica feliz quando alguém se levanta para matar a corrupção. Não existe. As pessoas que deveriam estar lhe apoiando para acabar com a corrupção, levantam-se contra ele. Sabe por quê? Porque alguns... Não vou mencionar nomes aqui. Porque alguns estão lá dentro do sistema corrupto. Então, quando alguém se levanta para matar a corrupção, eles precisam se levantar contra isso. Falou? Preste atenção nisso. Não é errado um homem ter ambições na vida. Mas essas ambições não podem tornar esse homem maldoso e disponível a estragar a honra de um outro homem para atingir seus objetivos. Por que eu digo isso? Preste atenção. Existe um homem que era presidente de um cargo desejado na nação. E que está de hoje a concorrência do mais alto nível, que é a presidência da república. Logo, para um grupo de indivíduos se levantar contra o presidente de uma nação... Alô? E esse mentor tem que ser alguém muito astuto. Eu acredito que ele está falando aí do ex-juiz. Certo? Deu para entender. Deu um cortezinho rápido aí. Botada. Mas deu para entender, né? Alguém que sabe corromper a cabeça dos outros. É... Caso... Para concorrer, ok? Agora ele já está falando de outra coisa. Como? Dizendo o seguinte. Se nós tirarmos este aqui, quando eu estiver aqui, as coisas serão assim. Alô? Logo, se ele faz parte do mesmo sistema de corrupção, quando ele alicia eles a lutarem contra o mais alto nível, que é o presidente... Sabe o que vai acontecer? Quando ele estiver lá, porque ele faz parte do grupo dos corruptos, a corrupção não acaba. Então, os corruptos têm que comemorar. Tem que lhe apoiar. Dizendo, sim, nós vamos infernizar a vida deste homem aqui, até ele desistir e vamos trazer destruição. Alô? Hum... Presta atenção. O presidente Jair Bolsonaro... Presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Eu sei que... Eu sei que essa mensagem vai chegar onde devia chegar. Eu sei disso. E eu quero que eles prestem atenção nisso aqui. É muito importante. O presidente Jair Bolsonaro é uma resposta de Deus para a nação brasileira. É o que Deus me diz. Escuta-me. Não importa se este homem, ele não apresenta as qualidades que você quer. Se foi Deus que escolheu, foi Deus que escolheu. Hum? David não tinha qualidades que os israelitas queriam, mesmo dentro da própria casa dele. David não padecia das qualidades que mesmo o próprio pai dele, Jesse, queria que ele tivesse para se tornar alguém que iria derrotar Golias. Mas Deus me escolheu. Quando Deus escolhe aquele que não é, ele lhe torna o que ele é. Aquele que para ti não é nada, quando é escolhido por Deus, Deus lhe torna o que ele deveria ser. Deus... Vou ler mais uma vez. O presidente Jair Bolsonaro é uma resposta de Deus para a nação brasileira. Deus o levantou para acabar com a corrupção que tem destruído o povo. Até o ponto de fazer com que a criminalidade seja a primeira opção dos jovens. Se você prestar atenção, a criminalidade no Brasil é a primeira opção que os jovens têm. Todos eles querem se tornar traficantes, querem se tornar ladrões, querem se tornar criminosos. Sabe por quê? Porque a sobrevivência é pesada. Alô? Alô? Hum? Hum? Olha a visão nisso. Todo homem que se levanta para reestruturar uma nação. Esse homem se torna o primeiro alvo dos inimigos do avanço. Hum? O presidente do Brasil é um homem que não aceita seguir o sistema. Isso é muito importante que você ouviu isso. Por que que ele é combatido? Ele não segue o sistema. Ele é um homem que fala como quer. Sabe por isso? Ele age como ele quer. Ele faz o que ele quer. Ele não segue o sistema. Enquanto, o que acontece? Existe um sistema onde você, por exemplo, eu sou pastor. Eu estou dentro de um sistema. Quando eu não sigo o sistema, vão me olhar mal. Alô? Quando eu não sigo o sistema, o presidente de uma nação, quando ele não segue o sistema, ele não é intelectual, não é uma pessoa fina, não é uma pessoa que sabe estar, não é uma pessoa que fala bem. Ele não segue o sistema. Porque muitos presidentes fingem ser o que não são. Sabe por isso? Muitos presidentes fingem ser o que não são. Você tem que seguir o sistema. Tem que ser fino quando você não é. Tem que ser delicado quando você não é. Preste atenção nisso. O presidente do Brasil é um homem que não aceita seguir o sistema. Ele é diferente na forma de ser, na forma de falar e de estar. Mas isso não pode fazer com que o sistema e o povo parem de o apoiar. Por quê? Porque o homem deve ser livre para assumir sua verdadeira identidade. Todo indivíduo, todo homem na face da terra, deve ser livre para impulsar-se da sua verdadeira identidade. Sabe por quê? Sabe por quê? Tudo o que é natural atrai as bênçãos de Deus. Quanto mais o homem é natural, é quanto mais ele atrai as bênçãos. Quanto mais o homem finge ser o que não é, é quanto mais Deus se afasta dele. Deus te fez original. Você não é para morrer cópia de ninguém. Falou? Então, preste atenção, em breve essa nuvem escura irá desaparecer. Mas preste atenção nessas palavras. Quando essa nuvem estiver a desaparecer, eu disse, há uma nuvem escura que está a voar sobre o mais alto nível do país. Alô? Quando essa nuvem estiver a desaparecer na nação, deixará uma lembrança para pessoas que ocupam grandes cargos políticos. Haverá muita destituição, preste atenção nisso. Haverá muita manifestação contra o órgão superior que gere as leis. Está acontecendo. Deus mostrou pessoas a saírem nas ruas, a se manifestarem contra o maior órgão do país que gere as leis. Irão... Aí, aqui eu quero falar em parábolas, alguém. Aqui eu quero falar em parábolas. Irão falar de problemas cardíacos. Câncer. Isso aqui significa morte. Alô? Alô? Não vou dizer de quem. Não vou mencionar o nome. No tempo certo, vai falar. Mas, quando isso acontecer, irão falar de problemas cardíacos e de câncer. Estão falando agora, né? Ele, em 2011, fez tratamento. Sempre. Tratamento. Humor. Estão falando, espalhando por aí, que houve problema cardíaco, AVC, câncer. Sim. Ainda está rolando. Mas, não é. A passagem de certas pessoas vai ser quando a escuridão estiver a sair. Quando essa escuridão estiver a sair, estiver a entrar a luz, preste atenção nisso. Irão falar de problemas cardíacos e de câncer. Minha maturidade como profeta não me permite mencionar nomes e ir adiante no assunto. No tempo certo, a profecia irá se cumprir. Isaías 44, versículo 26. Alô? Veja aí, amados. É bem o que está acontecendo hoje. Eu achei importante trazer para a gente pensar nisso aí. O que você achou desse vídeo? Comenta aí embaixo o que você achou. Essa profecia foi gravada, como eu mostrei para você, em 2021. E está se cumprindo muitas coisas ali. Já se cumpriram manifestações. Não posso falar muito essa palavra aqui, né? A gente está sendo cerceado de falar algumas coisas, né? Então, é isso. Tá bom? Pensa aí no que você achou. Comenta aí embaixo. Se inscreve. Compartilha. E deixa o like no canal para esse vídeo alcançar mais pessoas. Deus abençoe e até o próximo vídeo.